Olá pessoal, turma, eu sou o Priscila no vídeo de hoje, estamos aqui de volta no GTA V Pra gente, então, conferir mais um mod, cara, um mod do Predator, né não? Pro GTA V, com esse script e tudo, todos os seus poderes, todas as suas habilidades Chame como quiser, e vamos testar aqui, primeira vez jogando, hein? Vamos ver, vamos ver como é que tá aqui a situação, cara Eu instalei esse mod aqui, né, visual dele, vou deixar na descrição também É outro mod separado, e o script também, tá? É do Julio Nib Enfim, vamos lá, cara, vamos... Não é não, meu senhor? Que pena, né, levou um choquinho Vamos lá, ó, aqui a gente tem todas as habilidades pra utilizar, né, escolher E vamos começar aqui com o primeiro, vai Vamos lá, vamos... esse meu senhor aqui vai ser incrível, hein? Ó, ó, cara, volta aqui, ó Ah, mano, não tá pegando no cara não, é bom NPC, na real, né? Vamos pra parte da cidade, vai Onde vai ter NPC, né? Porque eu preciso de NPC, cara Ó, aqui não tá dando muito certo, mano Aqui tá Opa, minha senhora, tudo bom? Morreu? Ah, é, não corre não, ô Double kill Olha aí, que incrível Deixa eu habilitar alguma coisa aqui, gente Porque eu já ia esquecendo O cara não morrer, né? Sabe como é que é Ó Invisibilidade Agora tá tranquilo Vamos ver se a gente achou do NPC aqui Outro NPC Eu não sou um grande conhecedor Eu não sou um grande conhecedor Um grande conhecedora Aí da... Do personagem, tá? Não conheço nada dele, basicamente Mas, obviamente, que eu conheço, né? Eu só não sou um grande conhecedor, cara Das manhã do Zé Maranha Ô, ô Para aí, ó Vai morrer, tio Pronto Sabe como é que é? Assim, ó Só um Sai pra lá, cara Sai pra lá Recentemente eu trouxe pra vocês O do Magneto Pra quem não viu, cara E quiser ver Vou deixar aí no card Confira Que é incrível também Com todas as suas habilidades Fora os outros, né? Hulk, Homem de Ferma Uma Aranha Goku Tem um monte no canal já, cara Ô, tio Imagina Eu só tô esperando A Rockstar dizer Ó, vai sair o Red Dead Vocês sabem que vai ter tudo No Red Dead também, né? Se sair pra PC Misericórdia E vamos lá Trocar de habilidade, né? Vamos pra próxima Vamos testar aqui Ó, tiozinho Morreu Foi Cadê o policial? Vem cá, meu filho Tá aqui Ah, é? Que triste, né? Tá muito da hora, cara Tá muito da hora Opa, tio Tudo bom? Tu pensa que tá falando com quem mesmo? Ah, sim Opa Morreu A parte sonora e etc É muito bem feito, né, cara? Desses mods Na moral Aqui já morreu, né? Não precisa mais, né? Bichinho O Bichinho Que faleceu 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 Tô bem parecido com o outro, né? Vamos pro próximo Ah, aqui é pra remover a skin Aqui, né? É Vamos ver como é que é esse aqui Ah, é Tá, beleza Eu, no caso É pra remover a skin, cara É porque eu tô usando outro modelo, tá? Vamos ver O pra cá Vamos deixar a explosão por último Porque eu já tô vendo que vai ser incrível Ó Que da hora, cara Bagulho bem feito É muito da hora, cara Na moral É muito da hora E é isso Fenomenal Fenomenal Vamos ver o que acontece com o carro É Não muito estrago, né? Quer dizer Faz um estragozinho Mas nada assim Tipo, né? Explodir, né? Como uma explosão Obviamente, né? Que bom que vocês vão descer A mira tá A mira tá A mira tá prendendo ali, cara Vamos trocar aqui, ó Vamos pro próximo Opa Vem cá, meu senhor É É Triste, né não? Ó Pode pegar De novo No quê? A gente pega de novo No quê? Que da hora, cara Ai, eu tô invisível Eles acham que eu tô lá ainda, ó Mas são burros, né? Eles não sabem onde eu tô, não, ó Deixa eu pegar aqui de novo Que bambi trouxa, mano Esse cara tá perdidão, cara Coitado Vai, ô Seu otário Deixa eu pegar aqui de volta Onde foi que eu Onde foi que eu É Fez Morreu Tô perdidão, cara Coitados Coitado, mano Perdidão, cara Vamos esperar chegar Vamos esperar chegar mais policial Pra gente poder usar ali A parte da explosão também, né? Juntar mais coisa, cara Vem cá, gente Eu tô aqui, seus trouxas Vem cá, vem Eles estão na linha Estão felizes? Vai Pra ficar feliz mesmo, cara Vocês estão vendo Onde tá saindo, né? É daqui do lado Até isso Os detalhes Intens, cara No script É muito bem feito Na moral Vamos ver se dá pra pegar helicóptero Aqui Dá sim Acho que dá Só que no caso Tem que compensar mais um pouco Eles não estão me vendo Obviamente Porque eu tô invisível, né? Mas são burros Como vocês vão matar algo Que vocês não vê, cara? É igual Sei lá É um exemplo Meio Aleatório Vai Mas é um exemplo Você pega a radiação Então, como é que tu vai Né? Tem até um povo Que ainda vive em Chernobyl Teve aquele acidente nuclear lá, né? Que Diz que não tem medo da radiação, não Eles não podem ver a radiação De certo modo é, né? Eles não conseguem ver É meio complicado, né? As conversas que eu falo, né? Eu não sei porque eu me lembrei disso Mas é, o inimigo invisível é Radiação Que lhe mata Mas você não vê Assim como um vírus Né? É Enfim, cara Vamos parar de viajar Vai Vamos trocar aqui agora E vamos Destruir tudo Com as explosões Tudo Vem cá, gente Junta aqui, ó Bora lá Olha isso, cara Olha isso É, eu Eu vim a falecer Mas Importante é a missão, né? Aqui pra mostrar melhor pra vocês, ó Olha isso O detalhe Ele não tá mais invisível, né? Obviamente Até porque vocês estão vendo ele, né? Aquela bomba é o mais legal, vai Na moral É muito louco Vamos fazer de novo Deixa eu juntar a polícia, né? Vem cá, gente É um raio gigantesco, cara Que pega a explosão, né? Até ele morre, coitado Vamos lá Adeus, xuxas Olha isso Olha isso A rodovia, cara Esse carro voando É, a gente também voou, né? Que da hora Dá pra gente criar Aliados também, né? Animados não Aliados E Inimigos Também aqui, ó Eu vou fazer Com certeza Essa semana Ele Versus Que é o mais forte O Goku, não foi? Que ganhou do Hulk O Goku, se eu não me engano Então Pra gente Ver Como é que vai dar Todos os outros Vai ser uma cachorrada só Né não, gente? Que triste, hein? Vamos fazer o seguinte Deixa eu te ajudar aqui A vocês, ó Bora explodir tudo aqui E é isso, galera Link do mod vai estar na descrição Caso vocês queiram jogar também E conhecer o trabalho dos autores Conheçam lá E a gente se encontra Na próxima Ó, que coisa incrível Claro, não esquece De deixar aquele like Se é novo por aqui Se inscreve no canal Ative o sininho E a gente se encontra No próximo vídeo E no Red Dead Sexta-feira Tchau Até o próximo vídeo Tchau